Isso aconteceu lá na cidade de Jaraguá, a Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina ali pelas ruas da cidade, né? Quando viu uma aglomeração ao lado de uma loja de som na Avenida Cristóvão Colombo e fez então a abordagem desse grupo. Nesse grupo estava inclusive um carro com som ligado naquela altura, Manu, desobedecendo aí o decreto por conta da aglomeração e já passava do horário permitido. Já era mais de 10 horas da noite e esse som estava incomodando ali a vizinhança. Os policiais pediram então para que o dono do veículo se identificasse. Se o homem se identificou, os policiais pediram para que ele desligasse então o aparelho de som do carro e ele se recusou. Ele que bebia ali no meio de todo esse pessoal. Ele se recusou, ficou bastante alterado e chegou a dar um empurrão em um dos policiais. Os policiais advertiram pela segunda vez e ainda assim, mais uma vez, ele agrediu fisicamente ali um cabo que estava fazendo este patrulhamento. Aí não teve jeito, né, Manu? Esse homem acabou detido, foi levado lá para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá e também teve o veículo apreendido. Tudo errado, né, Manu? Bebendo ali no meio de uma aglomeração, né? Desrespeitando o decreto, agredindo o policial. Não teve jeito, acabou preso aí, né, e o veículo foi apreendido, estudo lá em Jaraguá.